Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Pedro, sou Microsoft MVP na categoria de Business Applications e no vídeo de hoje nós iremos aprender como fazer uma espécie de PROC V dentro do Power Automate. Não é a melhor solução para se fazer isso, existem outras possibilidades, inclusive mais viável e mais performática, mas aqui a gente vai destrinchar uma possibilidade que inclusive ajuda a gente a ratificar os contextos do Power Automate e aprender algumas novas funções. E se você precisar, claro, fazer um join entre pequenas tabelas, num fluxo pequeno, ok. Agora quando a gente está falando em milhares de linhas, talvez esse método se torne totalmente inviável. Se você não é inscrito ainda, não se esqueça de se inscrever no meu canal, já deixar o joinha, compartilhar aí com seus amigos esse vídeo, porque aqui a gente tem uma densidade bem legal de conteúdos aí, já temos mais de 200 vídeos publicados, fora os que estão no backlog aí, estou só esperando aliviar as coisas para produzir. Certo? Sem delongas, bora para o vídeo. Então aqui no Power Automate, já iniciei um fluxo de disparo manual, chamei ele de aula PROC V. O que nós faremos então? Nós temos aqui uma planilha do Excel, com três tabelas, onde eu renomeei a tabela, chamei essa daqui de tabela A, essa daqui de tabela B e essa daqui de tabela C. Na tabela A, nós temos Estado, Unidade Federativa e Capital. Na tabela B, nós temos Estado e a região, se é Sul, Sudeste, Nordeste e etc. E a ideia é que na tabela C, a gente traga todos os campos, Unidade Federativa, Estado, Capital e Região. Para isso, a gente tem que cruzar essa tabela com essa tabela, usando aqui a chave de Estado, usando o Estado como chave aqui, assim como a gente faz no PROC V. Então a ideia é a gente conseguir no Power Automate simular um PROC V. Como faremos isso? Vou adicionar uma nova etapa aqui do Excel. E aqui, listar linhas presentes em uma tabela. E eu vou trazer aqui então, vou carregar duas tabelas a priori. Vou carregar a tabela A e a tabela B, que é a tabela que nós iremos utilizar. Lá na frente, a gente vai usar a tabela C só para receber esses dados. Vou carregar aqui o arquivo, Join, vou selecionar a tabela, vai ser a tabela A. Vou chamar aqui, tabela A, só para facilitar. Agora, para facilitar, vou copiar aqui, vou colar, vou chamar ela de tabela B. E o que vai mudar aqui é só a tabela, que será a tabela B, tá? Então eu tenho as duas tabelas. Agora, a gente vai iniciar uma variável. Deixa eu localizar aqui, variável. Iniciar variável. Vou chamar ela de VArray. Ela vai ser do tipo matriz, tá? Agora, o que nós faremos? A gente vai iniciar um aplicar a cada, tá? Uma estrutura de looping. Eu quero que ele faça uma iteração com a minha tabela A, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Minha tabela A, os valores da minha tabela A, certo? O que eu quero que ele faça? Eu quero que para cada item da minha tabela A, ele faça um filtro na minha tabela B, tá? Então aqui eu vou passar para ele minha tabela B. Vou passar o campo. Qual campo, né? Então o campo de referência. O campo estado. Eu quero que ele compare, que seja igual a... Então eu vou usar uma funçãozinha aqui, tá? Vai ser... Eu quero pegar da minha iteração ali, do meu aplicar a cada. Então eu vou usar aqui itens, né? Vou passar aqui, ó. Aplicar underline cada. Certo? Eu vou passar aqui o nome da coluna que eu quero que ele considere, que é a coluna estado, tá? E aqui eu vou colocar a interrogação para ele acessar esse objeto. Então a função itens, ela justamente pega aqui do iterador da minha estrutura looping. Então eu estou falando, ó. Pega aqui do meu looping e compara a coluna estado nessa matriz de filtro que está filtrando a tabela B. Vamos salvar e colocar para rodar aqui. Vamos testar, ver o resultado disso. Olha só, Clux executado com sucesso. Ele fez as 27 interações, tá? E para cada interação, olha só. Ele filtrou aqui, ó. Roraima, Norte. Vamos avançar. Amapá, Norte. E assim, linha a linha da minha tabela, tá? Ó, Amazonas, Norte, tá? Ele está fazendo isso, inclusive, por ordem alfabética, né? Então aqui está Roraima, Amazonas, Amapá, Amazonas, etc. Então ele está seguindo essa ordem de cima para baixo. Agora com essa matriz, o que nós faremos, tá? Nós iremos colocar mais uma estrutura de looping. Mais um aplicar a cada. Que eu vou chamar aplicar a cada matriz, tá? E vou passar para ele aqui justamente esse meu, né? Essa saída dessa minha matriz. O output dessa minha matriz. Então tem aqui o body, matriz do filtro. Certo? Por quê? Agora eu quero adicionar nela uma ação da variável aqui, ó. Variável, acrescentar a variável de matriz, tá? E aqui eu consigo referenciar a matriz que eu iniciei aqui, ó. É minha matriz de... Minha variável de matriz, que é meu Varray. Então, ó, vou colocar ele aqui. E aqui a gente vai usar uma função. E a função é de property, tá? O que ela faz? Justamente ela cria uma espécie de coluna dentro da matriz. A primeira coisa que eu estou dando aqui é um addColuns. Então ele pede o objeto, pede a propriedade, que pode ser o nome, né? Da minha coluna e o valor. Então aqui eu vou passar para ele, como o primeiro parâmetro, o aplicar a cada. Primeiro aplicar a cada da minha tabela A, tá? O segundo parâmetro é o nome da coluna. Eu vou passar aqui para ele, região, tá? E região. E o valor vai ser o item do meu aplicar a cada atual, que vai ser a minha coluna chamada região, que está na minha matriz de filtro, tá? Então, olha só. Vamos pôr para rodar isso daqui e vamos ver se vai dar certo. Olha só. Flux executado com sucesso já começou a demorar um pouquinho mais aqui. Mas faz parte. Então, na segunda iteração aqui, ele foi adicionando, tá? Dentro da minha matriz, então, essa informação. Então, ele pegou aqui, ó, a minha matriz de filtro e já tinha todas essas colunas e adicionou aqui uma coluna chamada região e foi passando aqui, ó, tá? Para cada iteração aqui da ala superior, do looping superior, ele fez essa adição aqui, tá? E por que aqui eu tenho outra estrutura de aplicar a cada? Porque, como eu falei aqui, poderia ter mais de um resultado, tá? Poderia ter mais de um resultado aqui dentro, dependendo do tipo de proc que você vai fazer. Assim, um proc V, na sua naturalidade, ele só traz um resultado. Mas aqui a gente conseguiria personificar para trazer dois resultados se tivesse, tá? Então, aqui, basicamente, adicionei aqui, ó. Show? Agora o que a gente vai fazer aqui? Só para garantir, fora do looping, tá? Esquece o looping aqui, ó. Deixa eu até... Ó, já fechei o looping aqui. Fora do looping, a gente vai adicionar uma matriz de filtro, tá? Operação de dados, matriz de filtro. Eu quero filtrar... O que eu quero filtrar aqui agora, né? Eu tenho um array, que ele está com essas informações aqui dentro. Pensa, eu fui adicionando a variável. Então, eu tenho informação, ela está gravada aqui dentro da minha variável. Então, eu vou passar ela. Vou usar a função item aqui dentro, tá? E a coluna aqui, região, tá? Onde a coluna região, dentro da minha variável, que está referenciada na minha matriz de filtro, ela não seja igual a true, tá? Porque ali eu estou usando uma função empty. Ou seja, se eu tiver alguma coluna que não trouxe essa referência, ele filtra. Ele não vai... Ele não vai... Como eu posso dizer? Ele não vai... Ele não vai trazer nesse filtro. Simplesmente ele vai filtrar excluindo esses campos que, por ventura, não foi achado a referência. Eu poderia manter, mas nesse caso, eu quero desconsiderar. Vou colocar aqui, ó. Matriz de filtro final, só para não causar aqui confusão. Então, agora vem a parte mais fácil. Vou usar aqui, ó. Um conector do Excel, tá? E vou usar aqui, ó. Essa ação. Adicionar uma linha em uma tabela, tá? Aqui eu passo a localização. Está no meu OneDrive, For Business. OneDrive. O meu arquivo. Que é o arquivo join aqui. Eu vou selecionar a tabela. Que é a minha tabela C. Agora ele vai carregar aqui os campos para mim, ó. Só que para isso, eu preciso adicionar aqui uma nova estrutura de looping. Porque ele vai ter que adicionar linha a linha, ok? Vou arrastar essa conexão, né? Esse conector, essa etapa para cá, para dentro. E aqui eu vou passar para ele o que eu quero iterar. Eu quero que ele itere aqui, ó. Usando minha matriz de filtro, tá? Eu vou renomear aqui, ó. Vou colocar gravar. O nome desse loop aqui vai ser gravar. Eu vou passar aqui a instrução de função, ó. Aqui para ele. Items. Da etapa do looping gravar. E aqui é a coluna. Então, aqui vai ser a coluna UF, tá? Vou copiar para ganhar celeridade. Aqui vai ser a coluna Estado. Aqui vai ser a coluna Capital. Capital. E aqui vai ser a coluna Região. Então, Ctrl V. Região. Certo? Vamos salvar e vamos ver se agora ele vai gravar, né? Agora, sim. Hora da verdade. Na planilha 3 aqui, ele tem que começar a popular essas informações. Vamos colocar aqui testar. E vamos cruzar os dedos, tá? Olha só. Começou o processo. Vou deixar aqui. Vamos ver se ele vai começar a gravar as linhas aqui, tá? Ele tá no primeiro aplicar a cada aqui, ok? Tá fazendo o primeiro filtro, né? Todo aquele looping aninhado, né? Looping dentro de looping. E olha só que legal. Ele começou a popular aqui, ó. Olha só que louco. Ele tá fazendo o join em duas tabelas e trazendo para a tabela C. Aqui o resultado. Item a item, ó. O FPE, Estado Pernambuco, Capital Recife, Região Nordeste. Olha só que legal. Ele vai fazer isso linha a linha. Que bacana, meu. São Paulo tá terminando aqui, né? Pronto. Terminou. Terminou. Concluiu o fluxo. Aqui, ó. Já deu concluído. E pronto. Então é assim que a gente faz um merge, né? O PROC V, JOIN, merge, como você preferir no Power Automate. E qual que é a lição disso daqui? Primeiro. Vimos que é muito trabalhoso. Também é um pouco lento, né? Você viu que ele teve que ir gravando linha a linha ali. Tá? Não é nada performático. Mas é importante a gente conhecer conceitualmente como se faz. Porque aqui a gente querendo ou não aprendeu diversos novos recursos, funções. Por exemplo, né? A Edge Property, que eu acredito que muita gente não conhecia. Essa funcionalidade, essa função pra criar colunas dentro de um array. E aqui a gente aprendeu também a Items, que é a função que pega a iteração do looping, né? E etc. Então, assim, é bom pra conhecer se você usar isso, tiver uma real necessidade, assim. Eu preciso fazer uma automação, não consigo fazer automatizado ali pelo Excel, via PROC V. Não consigo cruzar em outro lugar. Ah, tem que ser no Power Automate. Então, assim, dá pra fazer. Tá? Você pode, inclusive, até melhorar ali o paralelismo, que é um tema pra outro vídeo. Né? Como a gente aumentar o paralelismo ali pra ele ficar mais performático. Mas saiba que ele vai ser um recurso um pouco lento. Tá? Bom, então é isso. Espero que tenha gostado dessa aula. Se gostou, não se esqueça de avaliar, deixando gostei. Se você não é inscrito, treva-se no canal, ativa o sino e compartilha aí. Ajuda aí nas redes sociais a gente propagar um conteúdo de qualidade, um conteúdo técnico, tecnicamente denso e que vai ajudar outras pessoas. Certo? Nos vemos na próxima. Valeu, falou, eu fui. Tchau. 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 Tchau.